Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando do canal Jornos do Trabalho Online. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar aqui a vocês a como subir um vídeo, certo? Aqui para o seu canal do YouTube usando o celular, certo pessoal? Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que eu estou fazendo aqui para o meu canal que eu ensino as pessoas a trabalhar com marketing afiliado, a trabalhar com o YouTube usando apenas o celular. No vídeo anterior eu ensinei como criar um vídeo usando o aplicativo aqui do celular, certo? Usando apenas o celular para criar um vídeo. E em outro vídeo eu ensinei também a como você gerenciar seus vídeos, gerenciar seu canal através de um aplicativo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui a você a subir o vídeo. O vídeo que você criou você vai subir aqui para o seu canal do YouTube, certo? Eu vou ensinar como fazer isso através do celular. Eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative as notificações que logo logo estarei fazendo outros vídeos relacionados a marketing afiliado, a como trabalhar com marketing afiliado usando apenas o celular. Então pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar seu arquivo aí, certo? O vídeo que você quer subir aqui para o seu canal. Você vai procurar o seu vídeo. Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um canal de fitness aqui que eu criei há pouco tempo. E vou usar um vídeo aqui só para simular, certo? Para simular aqui como faz para subir o vídeo. Você vem nesses três pontinhos aqui pessoal, clica nele. Você vem aqui em renomear. Se seu arquivo não tiver o nome, que no caso vai ser o título do seu vídeo, você coloca aí um título do seu vídeo. E você vai selecionar esse título. Você clica em uma palavra dessa aqui, olha. E depois vem aqui nos três pontinhos novamente e vai selecionar tudo. Depois disso você copia, dá um ok aqui novamente. Você vai em seu canal do YouTube, certo? Aqui está meu canal. Você vai clicar aqui pessoal, onde tem esse simbolozinho aqui de uma câmera. Você clica, certo? E aqui você vai clicar no seu vídeo, no vídeo que você quer subir. Você clicou, certo? Vai carregar seu vídeo aqui. Aqui em título. Lembra que a gente copiou o título do vídeo lá? Estava no vídeo? A gente vai segurar aqui e vai colar, certo? Cola aqui em título. Em descrição também a gente vai fazer a mesma coisa. Aperta e segura e depois vem aqui em colar. Pronto. A gente vai subir o vídeo, certo? E eu vou ensinar aqui, depois que fizer o upload do vídeo, eu vou ensinar aqui a vocês. Certo? Depois você clica aqui pessoal, em fazer o upload, certo? Naquele simbolozinho ali que eu cliquei azul, certo? Que lá você vai fazer o upload do vídeo, já vai carregar o vídeo. O vídeo pequeno aqui, certo? É muito rápido, certo? Não vai ter dificuldade para você fazer esse upload do vídeo. E a gente vai no aplicativo, um dos aplicativos que eu ensinei aqui, que é o gerenciador de vídeos do YouTube, certo? Onde eu vou ensinar aqui a como você colocar mais itens aqui, como descrição, como você colocar as tags do vídeo, certo? Depois que fez o upload aqui, aí você vai no aplicativo gerenciador de vídeos do YouTube. É o YouTube Studio, certo pessoal? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, certo? Vou deixar na descrição, deixar nos cards, vou deixar aqui em alguns cantos, como usar o YouTube Studio. Eu tenho um vídeo onde ensina como usar esse aplicativo aqui, certo? Em todas as suas funções. Então, o vídeo que a gente subiu é esse primeiro aqui de cima. A gente clica nele, certo? Clicou nele. E aqui, olha, já tem o título do vídeo. Você vem aqui onde tem esse lápis, clica novamente. E aqui pessoal, já está o título do vídeo e a descrição do vídeo, certo? Logo, logo eu volto para essa parte aqui. Aqui onde tem editar a miniatura, você clica aqui novamente. E aqui pessoal, o YouTube já sugere algumas miniaturas que você pode usar do próprio vídeo. Mas se você tiver uma miniatura aí, que você criou no seu canal, é só você clicar aqui, ó. Miniatura personalizada, certo? Aí você vai subir a miniatura aqui para o seu vídeo, certo? A miniatura que você criou personalizada aqui para o seu vídeo. É só clicar aqui. Eu não vou fazer isso porque no próximo vídeo eu vou ensinar a vocês a como criar uma miniatura usando um aplicativo aqui do seu ar, certo? Bem massa esse vídeo. Fique aí, assista todos os vídeos que você vai aprender várias coisas aqui usando apenas o seu ar, ok? Então pessoal, depois de subir a miniatura ou escolher a miniatura que você quer que o YouTube sugere aqui. Aí aqui embaixo pessoal, em descrição, é só clicar, certo? Clicou aqui, clicou aqui na última palavra, vai baixando aqui, ó. Aqui você pode escrever o que você quiser, pessoal, aqui na descrição do vídeo, certo? Escreveu aqui na descrição o que você quer, né? Mais coisas aqui a respeito da descrição desse vídeo. Você vem aqui em salvar. Sempre vem aqui em salvar. Você vai salvar a descrição do vídeo. E aqui pessoal, em playlist, se você tiver uma playlist, como eu tenho aqui algumas playlists, ó. Criado, é só você clicar aqui e escolher sua playlist. Infelizmente, o gerenciador de vídeos aqui do YouTube não tem como você criar as playlists nele. Você tem que criar através do computador. Infelizmente, ainda não consegui fazer isso aqui porque realmente não tem. Não oferece essa alternativa aqui, certo? Não oferece. Então, você tem que criar as playlists pelo computador. Quando você criar suas playlists, aí sim, vai aparecer aqui. É só você escolher a playlist e ir colocando seus vídeos. É só vir aqui em playlist, como eu mostrei. Aqui em tags, pessoal, você vai colocar as suas tags, certo? Colocar a tag aqui, por exemplo, exercícios. Exercícios, pronto. Exercícios. Pronto, exercício. Aqui é uma tag. Sempre que for colocar as tags, pessoal, sempre coloca uma vírgula para colocar a outra tag, certo? É uma regra aqui. Vocês colocam a palavra e colocam a vírgula. Coloca a palavra e coloca a vírgula, certo? Depois disso, pessoal, é só vir aqui em salvar. Certo? Aí você vai salvar. Salvar tudo aqui. Salvar as configurações que você fez aqui no seu vídeo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui também. Vem aqui nesse wapzinho e clica novamente. E aqui tem as configurações avançadas, pessoal, certo? Aqui já vem marcado comentários, permitir comentários. Sim, a primeira coisa que eu quero mostrar. A categoria, você pode mudar a categoria aqui. Mas a minha categoria aqui é pessoas e blogs. A licença. A licença aqui é a licença padrão do YouTube. Mas você pode mudar, pode botar a licença Creative Commons. Essa licença Creative Commons, pessoal, Você vai permitir que outras pessoas reutilizem o seu conteúdo aqui. Se você quiser fazer isso, é só marcar. Se não quiser, deixa aqui licença padrão. Comentários. Permitir comentários. Você vai deixar marcado para que as pessoas comentem. Os usuários podem visualizar as classificações. Você deixa marcado também. Opções de atribuição. Permitir incorporação. Você deixa marcado. Restrições de idade. Isso se você colocar um vídeo aqui. Que esse vídeo seja um vídeo adulto. Você marca essa opção aqui, pessoal, certo? Se não, o YouTube pode pegar no seu pé aí. Pode não gostar porque você colocou um conteúdo adulto. E não marcou essa opção. É basicamente isso, pessoal. Que você tem que fazer aqui para subir o vídeo para o YouTube. Depois de fazer isso, é só dar um salve aqui, certo? É só salvar seu vídeo. Salvou seu vídeo aqui. Seu vídeo vai ficar aqui, olha. Do lado aqui, certo? Vai ficar aqui na aba vídeos aqui, certo? Do seu canal. Isso no aplicativo YouTube Studio. Ok, pessoal? Então é bem fácil subir um vídeo aqui para o YouTube. Na verdade, pessoal, é bem mais rápido. Bem mais prático. Usar o celular para fazer qualquer coisa aqui relacionada ao YouTube. É só você pegar a prática, certo? Que você vai poder fazer tudo. Tudo aqui, certo? Através do celular. E essa série de vídeos é exatamente para isso, pessoal, certo? É exatamente para isso. Se você é uma pessoa que tem pouco tempo para trabalhar com marketing afiliado. E quer fazer isso em pequenos horários aí. De intervalos que você tem do seu trabalho. De qualquer momento. Então, a ideia é você usar o celular para isso. Então, eu estou fazendo essa série de vídeos para ensinar você a trabalhar com marketing afiliado. A trabalhar com o YouTube usando apenas o celular. Ok, pessoal? Você viu aí como é fácil? É muito fácil aqui subir o vídeo para o seu canal do YouTube. No próximo vídeo, pessoal, eu vou ensinar você a como criar uma thumbnail e como subir a thumbnail aqui para o seu canal do YouTube. Certo? Usando o celular. Não esqueça, pessoal. Sempre usando o celular. Usando aplicativos, certo? Aqui do celular. Para facilitar a sua vida e facilitar o seu processo. É uma série de vídeos onde eu ensino a usar o celular para trabalhar com o YouTube e trabalhar com marketing afiliado. Então, obrigado pessoal por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo, certo? Eu peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative as notificações que eu vou logo que estarei fazendo outros vídeos aqui relacionados a marketing afiliado e a trabalhar com o YouTube, a trabalhar com marketing afiliado usando apenas o celular. Muito obrigado mesmo, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho